Fala galera do canal Itapajasalvá, sejam bem-vindos para mais um vídeo galera Galera, eu segui Alguns dias atrás eu fui dar uma volta Dar uma volta, eu fui dar gasolina no posto lá embaixo Porque esse posto aqui está interditado, eu vou mostrar aqui para vocês Como todos vocês sabem, esse posto aqui do Zé da Penha, que é o posto central Ele foi interditado Aí eu fui abastecer no outro posto lá do Zé da Penha Que é naquele posto lá na frente, lá embaixo na BR E eles me falaram que eles não iam mais abrir esse posto aí Que ia ser lá onde era a Maracanã antiga Aí para, vou deixar esse registro aqui Para ficar tipo de recordação Para a gente ver mais na frente como é que era a nossa cidade de Itapajé E como ela está ficando, beleza? Aí eu vou fazer um novo vídeo Aliás, me dando esse vídeo aqui lá na Maracanã Para ver como é que ele vai ficar Então tá aí galera, a continuação do vídeo Como vocês podem ver, o posto está interditado O posto é da Penha, vou mostrar Olha se dá para mostrar ali Interditado, beleza? Aí a gente vai Vou mostrar para vocês Depois Onde vai ser Vou mostrar logo agora Aqui A imagem pode estar um pouco ruim aqui Mas depois eu dou uma cortada Vou mostrar para vocês onde vai ser O novo Novo posto Beleza? A imagem está assim um pouco ruim galera Mas é porque está de noite Aí está um pouco ruim a imagem Aqui como vocês sabem Aqui é a antiga Maracanã Que vende várias coisas aqui Então segundo o pessoal lá do posto da Penha O novo posto central vai ser aqui na Maracanã Aqui em frente a casa do celular Beleza? É um registro rápido aí Para mostrar para vocês Futuramente A evolução da nossa cidade Então está aí Segundo isso galera Segundo o pessoal do posto Que eu fui lá Abastecer a moto Aí aqui está o O gerador antiga prefeitura Que não é mais Beleza? Então fica aí Esse registro aí Depois eu vou Quando eles começarem a construir Porque eu fiquei sabendo também Que só pode Só pode construir Num Num domingo Para não estar interdita na rua Beleza? Então é isso aí Se inscreve no canal Deixa o like aí E valeu Até o próximo vídeo